Onde estamos chegando? Olha o Zezinho ali Onde que é, galera? É top demais The hate that I can't dream in all these airwaves But I don't give a fuck, I'll keep chasing Salve, galera do canal Pedro do canal, cara antigo com vocês Aí é top demais Aí, galera Chegamos aí no... Na TH Garage Aí é o Miguel Taz Carvalho Vamos fazer um vídeozão aí pra vocês aí Se o YouTube te notificou, deixa um like aí E vamos pra mais um vídeo que vocês sabem que vai ser Top demais Aí, galera Caraca, a gente brincou aqui A ornamentação ficou muito top, galera Paredão Trabalho mesmo, já falando aqui Aí Show de bola Muito maneiro, né, galera? É THH Aí é top demais Muito show de bola, né? Aí a Puma aí, ó Show de bola Brasília Show de bola, né? Show de bola, né? Aqui é o famosão aí, ó Show de bola, né? Top demais Show de bola Muito maneiro Show de bola, galera E aí, ó E aí, ó A desivona tá aí, ó A desivona tá aí, ó A desivona Carantinho com vocês É top As pranchas, frente da coruja Coruja, hein? Frente de coruja tem uma Duas Três Show Quadra, né? Quadra E outra ali, ó As bikes também Várias bikes Moda Caraca, essa palaca aqui não tá difícil não Então, olha essa palaca Caraca, ela é muito grande Ó Caramba Gigante Caraca, tá montado aqui, meu Deus A frente Painel do Fusco Não consigo colocar certinho aqui, ó Pequepi Charnavinição Caraca, muito beleza O Rádio Polante Carlos Painelzão Completinho Caraca, ficou show Top Top demais Brinquei da Yamaha Bola show de bola Espinquinho muito novinho Muito maneiro Caramba, que maneiro Show de bola Para-choque Especinha aí Rodinha Top demais E o Valzão, né? O Valzão aí Que isso Show de bola, galera Muito top Maneiro Vamos com um top De mais baixo Show Caraca, olha a pátina, galera Muito bom O que é isso? Tchau Oatina É Em Pec Pra E Tá Tá Terror Mãe É É Mãe Tem Mãe Tchau Busco Tchau 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 É isso aí. O que é isso? E é isso aí galera, curtiram o videozão aí, Tales, feliz aniversário aí, aniversário do Tales, vai ser amanhã, dia 5 de fevereiro, hoje é domingão, que eu tô editando o vídeo aqui pra postar, beleza galera, fazer mais um complemento do vídeo aqui, toco demais, Tales, você nos recebe muito bem aí já nesses quase 5 anos aí, que vai fazer esse ano aí, depois eu irei, beleza? E galera, não acabou o vídeo ainda não, olha só, aí ó, carro, fusca, com ar-condicionado tá à venda, entendeu? Esse aqui, esse fusca é um fusquinha excelente, exemplar, entendeu? Tem até ar-condicionado, esse aqui é aquele cara que quer problema, não quer carro pra fazer, gastar tempo, ficar na funinaria, lanternar de pintura, quer um carrinho que não precisa trocar pneu, nada, só curtir, só andar, é esse, esse é o carro, vou mostrar pra vocês aqui, entendeu? Não vai dar pra mostrar muito, que o vídeo não ficar muito grande, mas eu tenho um vídeo aí, se vocês voltar um pouquinho aí, 3 semanas atrás, você vai ver o vídeo completo desse carro aqui, acho que 2 semanas atrás, beleza? É um carrinho que tá 30 mil, hoje nesse vídeo, se vocês falarem que viu o vídeo, hoje aí no dia 4 de fevereiro aí, 2024, a gente faz aí por 28 mil, beleza? De 30 por 28 mil, entendeu? Qualquer coisa, vem aí e dá uma voltinha e de repente a gente consegue cair mais um pouquinho, beleza? Vou mostrar já pra vocês e tem um rato aqui também, ó, 1965 também pra venda, beleza? Esse aqui, entendeu? É um fusquinha jarrate, né? Aí. Daqui 15 dias, galera, se eu não vender ele, ele vai pro chão, vai rebaixar. Vamos ver aí, vem aqui embaixo aí, ó, forradinho, entendeu? Aí, ó. Foi todo forradinho, 1965, chassi também, 65, numeração, tudo originalzinho, né? Muitas coisas originais, não é nada de chassi de outro, não, que às vezes, né? O carro é tão antigo que às vezes o chassi já muda, a galera bota outro, mas esse aqui é o chassi dele original, entendeu? Quente aí, ó, estudinho, beleza? 65, tá faltando o arzinho do meio, não tenho, desse volante cálice, beleza? 1965 aí, galera. A venda aí, 12 mil reais. Mas tem choro também, valeu? Tá sujo esse. O outro branquinho tá limpinho, mas esse aqui tá bem sujinho. De última hora, eu falei, ah, vou fazer esse vídeo aí pra vocês aí, beleza? Vou funcionar ele lá pra vocês verem. 1.300 aí, motor. Motorzinho tá filé redondinho, beleza? Os pneuzinhos tá top, entendeu? Fale de mão que tem que dar uma regulada lá dentro. Aqui é descida, eu travei aqui no... Confiar nesse fale de mão não, tem que regular. Deixa eu ver aqui. Aí, rodas traseiras, só um tala. Deixa eu ver aí. Tala, tá vendo aqui? Essa roda tá azul, cara. Dá pra ver aqui, eu tô com pouco espaço aqui. Vou pintar de preto, calotinho. E as viores da frente não ia estar lá não, beleza, galera? Aro 15, né? Rodas 15. Ele mesmo, cinco furos. Parolzinho tremendão. Original, ó, vidro, não é plástico, não. Tremendão. E é isso aí, galera. O carrinho tá 2023. Recibo aberto certinho. Tá bom? Esse aqui também. Tá com o recibo 2023. Tudo certinho. Valeu? Aí, ó. Stepzinho cheio. Beleza? E é isso aí. Vou funcionar pra vocês, eles aí. Sol para os ouvidos. O pressão aí do ar-condicionado. Viu? Show de bola, né, galera? Vou acelerar muito. Meu filho tá dormindo. Ele tem um ali. Esse aí tá filé, galera. Top demais. Top demais. Aí, ó. Tem câmera de hair. Tem tudo. Vida elétrica. Show de bola. Foda. Show de bola mesmo. O carrinho tá na moral. Os bancos é de Celta. Dá mais um conforto, né? Entendeu? Ar-condicionado. Caraca, gela muito rápido, galera. Muito top mesmo. Rotação nem cai. Motor 1600. Então, nem percebe. Show de bola. Top demais. E a chuva tá caindo. É, top demais, galera. Tudo forradinho. A moral. Entendeu? Show de bola, ó. Os detalhes. Tá 1300, mas o motor é 1600. De 1300, transformou em 1600. Os pneus é tudo zero. Esse aqui tá com os pneus zero. A roda foi zerada, comprada. Entendeu? O carrinho tá... Um luxo. Sem detalhes de verdade. Se eu chegar aqui pra ver, vocês vão falar. É real. O carrinho não tem. Pegar e manter. Cuidar, entendeu? E esse aqui é o nosso ratão. Entendeu? 15 dias aí. Marcar se não vender, eu vou rebaixar ele. Vou matar ele rebaixadão. Beleza? Aí, ó. 65, 12 mil. É de vocês aí. Show de bola. Chuva, galera. Não tá ajudando, não. Os para-choque original, para-lama também. Aquele largão, né? Dele mesmo. Não é mudado, não. A tampa. Original. Lanterninha. As rodas. Não é modificado, não. Entendeu? Só o motor, né? Que esse aqui... 65. 65 saiu com o motor 1200. Só que esse aqui é o motor 1300. Que é o motor, né? Aí já é bem... Difícil ter o original. E quando tem... Só um motorzinho desses hoje aí deve ser uns 500 mil. Metade do valor que eu quero no carro aí. Mas tem gente que, né? Corre atrás. Compre o carro. Depois compra o motor, né? Às vezes consegue caçar até por menos. 3 mil. Motor aí. É isso. Show de bola, galera. Então é isso aí. É caro antigo com vocês. Curta, compartilha nossos videozão aí. Beleza? Esse aqui tá 12 mil. O outro tá 28 mil. Beleza? É isso aí. Tem um chorinho aí também. Valeu, galera. Um abraço para todos aí. Curta nossos vídeos. Compartilha aí. Deixa o like que ajuda muito. Beleza? E um ótimo final de domingão aí, galera. Ótima semana pra vocês. Valeu. E um ótimo final de domingão. E um ótimo final de domingão.